Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é mais explicativo, certo? Eu vou dar algumas informações que algumas pessoas não sabem, tá? Pra quem já me acompanha principalmente no Twitter e no Snap, já devem saber o motivo pelo qual eu passei quase dois meses sem gravar nada, certo? Eu vou tentar ser bem direto porque eu não quero que esse vídeo se estenda muito, beleza? Bom, o período que eu fiquei mais ou menos sem gravar foi antes do Enem, mais ou menos, né? Ali antes de outubro, até porque assim, antes de outubro eu já tava me preparando pra essa parada, mas eu não consegui avisar pra vocês há tempo porque acabou acontecendo uma coisa já nas semanas decorrentes, nas semanas seguintes, e fizeram com que eu não conseguisse avisar pelo canal. O que acontece? Já que tava chegando o Enem, eu tinha que me preparar e eu tinha que ter foco realmente nessa prova e também nas minhas provas finais, que aliás terminava tipo semana passada na escola. Então foram esses dois motivos, mais o notebook. O notebook, ele, assim, acabou a coisa do HD, coisa da tecnologia, já não entendo. Então o que aconteceu? Queimou basicamente. Perdi tudo antes, mas eu perdi muitas fotos, perdi muitos arquivos, nem tantos importantes, mas o básico, meus editores, né? O editor de foto e o editor de vídeo. E também perdi algumas coisinhas pessoais, mas enfim, nada que venha atrapalhar, enfim. Mas aí eu só consegui recuperar o notebook com o tempo depois. Então esses foram os motivos, certo? Porque eu percebi que nesse período que eu fiquei sem gravar, algumas pessoas chegaram no canal. Então elas podem não estar sabendo, então já fica aí a minha deixa. Bom, a minha meta é gravar e postar, obviamente, dois vídeos por semana. Eu ainda não sei quando eu vou começar a ter essa frequência, porque mesmo não terminar a escola, tem algumas coisas que estão pendentes ainda. Mas qualquer coisa que aconteça, vocês vão saber tanto pela página, tanto pelo meu Twitter, tá? Não snap nem tanto, mas tanto mais pelo meu Twitter, porque eu sempre aviso por lá, certo? Então, eu já tenho muitos vídeos em mente, já tenho alguns roteiros preparados. Só falta gravar, editar e postar. Mas aí eu vou me organizar melhor e aí eu vou conseguir trazer esse conteúdo legal pra vocês, certo? Outra coisa, vocês podem ter percebido que eu não tô mais com a minha introdução, né? A introdução tava nos últimos meses, porque eu vou ajeitar algumas coisinhas pro canal, mas isso vai ficar mais pro ano que vem, pro começo do ano que vem. Algumas mudanças que eu tenho certeza que vão ser bem melhores, tá? Eu tenho certeza disso porque algumas coisas me deixaram saturado esse tempo, e a minha introdução foi uma delas. Enfim, então algumas coisas estão por vir neste canal, vamos melhorar esta bagaça. Mas enfim, eu espero que vocês continuem me acompanhando também, certo? Não se desinscrevam, porque eu sei que é difícil, né? Ficar acompanhando um canal que não tem conteúdo assim relacionado à frequência. Quase me xinguei agora, mas enfim. Então, continue inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo nesse botão, não sei qual é o lado, pra poder me acompanhar. Clica no gostei, pra ir na divulgação do canal, se inscreve em todas, se inscreve, me acompanhe em todas as redes sociais, e é isso, gente. Até a próxima.